Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a modelar um catavento, embora pareça um objeto simples Vocês vão entender que ele exige um nível de raciocínio, ele exige uma complexidade Para poder ser modelado, e hoje em especial nós escolhemos esse modelo devido a nossa comemoração do dia das crianças Hoje é dia 12 de outubro, e aproveitando essa pequena folga que nós temos, nós vamos publicar um tutorial bacana para vocês E aproveitar para falar sobre uma ferramenta que nós ainda não falamos, que é a ferramenta NURBS Uma ferramenta muito importante, principalmente para quem trabalha com CAD, Solidworks, Rino e outros programas que trabalham com sólidos Objetos sólidos, ok? Então para a gente poder iniciar, nós temos que fazer um breve estudo do nosso modelo E esse breve estudo, como sempre, eu já separei aqui uma imagem, nós temos essa imagem básica Esse catavento, nós temos ele de diferentes cores e temos outros formatos também Mas nós vamos fazer o básico aqui, que é o modelo que já, provavelmente, já passou pela sua infância E pela infância de muitas outras pessoas aí, já teve contato com esse modelo, tá? Então esse catavento, como nós podemos observar aqui, o raciocínio aqui é o seguinte Nós temos um objeto básico quadrado, tá? Que seria uma folha quadrada Nós temos aqui uma folhinha bem simples, quadrada Essa folha, ela é recortada nos quatro cantos Então nós temos um recorte centralizando aqui no nosso objeto E vai gerar para a gente quatro triângulos, certo? Esses triângulos, eles vão sofrer uma dobra E essa dobra vai formar aqui essa espécie de ventilador Que é a espécie de catavento Então nós temos esse raciocínio básico aqui para poder formar o nosso objeto O que nós temos disponível no 3D Max será o seguinte Vamos abrir aqui o 3D Max agora De um modo direto, nós teríamos que criar um plane Como eu havia explicado aí anteriormente Criar um simples plane Vou configurar a minha cena aqui Vamos tirar as divisões desse plane Converter como editável Vou maximizar a tela também Convertemos esse objeto como editável E agora criamos aqui as conexões nas diagonais Então damos aqui um cut E criamos aqui as conexões Deixa eu tirar aqui o snap do grid Agora sim Fechamos aqui, tá? Para poder criar esse catavento Nós fizemos o desenho lá do quadrado Desse quadrado criamos o recorte nas diagonais Agora temos que fazer aqui um recorte centralizado a cada diagonal Para a gente poder saber aonde será a dobra desse papel Para isso eu vou excluir as outras partes E eu vou criar aqui um shape Então vamos criar aqui uma extrusão Pressionando o shift e arrastando a nossa edge Mais uma vez selecionamos essas duas edges E damos um connect E assim sabemos onde é o ponto central dessa conexão Eu já posso excluir esses polígonos E o meu pontinho de vertex vai estar aqui Certo? Ligamos agora os dois pontos Através do nosso edit vertex Connect Então temos aqui a conexão perfeita E finalmente fazemos aqui a nossa dobra Só que notem o seguinte Essa dobra não está gerando o efeito que nós queríamos Que é aquele efeito de curva Certo? Nós podemos fazer aqui algumas modelagens manuais Mas eu já sei aqui por antecipação que não vai dar certo Por que não vai dar certo? Vamos fazer aqui somente uma tentativa Fiz aqui a minha conexão central novamente Da mesma forma que eu fiz do jeito anterior E aqui basta levar esse pontinho lá para o outro lado Mas nós temos que fazer aqui uma manobra que não vai funcionar perfeitamente Para a gente poder criar aquela curva suave do nosso modelo Então para isso, hoje eu vou propor para vocês usar a ferramenta NURBS Que é uma ferramenta que gera curvas através dos shapes Então para a gente poder criar esse objeto através dos NURBS Nós podemos simplificar isso criando um simples shape Que vai criar o caminho do nosso objeto Parece complicado, mas vocês vão ver que é bem simples Então vou vir aqui na minha ferramenta Vou deixar isso aqui como se fosse um esboço Vou vir aqui na minha ferramenta Create Na minha ferramenta de criação Eu vou criar aqui uma Spline Line E aqui eu vou tentar aproximar esse pontinho Nós podemos utilizar aqui o Snap Toggle Vou clicar com o botão direito E marcar a opção Vertex E para habilitar esse Snap Toggle aqui Nós temos esse travamento em todos os pontinhos de Vertex do nosso objeto Então eu vou criar aqui uma Line Vou clicar e arrastar Estou segurando o meu mouse Vou soltar mais ou menos nessa altura aqui Meia altura Mais uma vez, vou clicar aqui nesse pontinho central Vou arrastar Criar uma curva E finalmente vou chegar aqui no meu ponto final Ok Clicamos aqui em Sim Só que observem que a nossa linha está um pouco torta Então o que nós vamos fazer? Nós podemos voltar lá na edição da nossa linha Vou clicar com o botão direito Vou marcar como Corner E vejam aí que já temos a linha criada Essa linha, preferencialmente, esses dois pontinhos finais Eles devem estar separados E aqui não, aqui eles estão juntos Vamos olhar aqui que eles estão unificados Então eu tenho que dar um Break Vemos aqui no botão Break Clicamos em Break E agora sim Eles estão separados Ok? Então eu vou arrastar aqui um pouquinho para baixo E vou girar aqui 90 graus Então eu tenho que girar aqui mais ou menos nessa visão aqui Vamos girar 90 graus o nosso objeto Vejam aí que ele vai criar esse aspecto Não precisa ficar perfeito Depois nós vamos consertar aqui alguns detalhes O importante é criar esse formato aqui que vocês estão vendo De uma curva Mais uma vez vamos criar uma cópia desse objeto Vou arrastar pressionando o botão Shift E vai se criar aqui uma cópia desse objeto A essa cópia eu vou pegar o ponto inferior Eu vou levar lá para o outro local Para outra extremidade Certo? Vou deixar mais ou menos aqui E esse segundo ponto aqui Que está bastante torto Eu vou tentar deixar ele nesse ponto aqui Que é essa parte central aqui Então vamos marcar mais uma vez o nosso Snap Que é o botão S, o atalho E vamos travar ele aqui no nosso objeto Agora vejam que acontece aqui a curva do nosso objeto Ela não está perfeitinha ainda Eu posso voltar aqui e ajeitar um pouco Vou desmarcar o Snap para não atrapalhar E aqui eu criei uma curva suave do meu objeto Eu posso voltar aqui também e aumentar a intensidade dessa curva Ou diminuir com a opção de escala Vocês podem fazer aí as alterações que são necessárias Aqui eu vou deixar mais ou menos nesse ponto E a gente poder continuar o nosso tutorial Muito bem, vou tirar aqui o nosso esboço Vou tirar aqui essa espécie de rascunho Porque ele agora não é mais necessário A primeira coisa a se fazer aqui É converter qualquer um desses dois objetos em NURBS Então vou clicar nesse primeiro Shape aqui Nessa Line Vamos clicar com o botão direito Convert to NURBS A última opção do nosso painel Convertemos em NURBS Nós já temos aqui um painel diferente Que não é aquele painel do Shapes Um painel que é diferenciado desse Shape aqui, Line Com o nosso painel NURBS A primeira coisa que nós devemos fazer é juntar esses dois objetos Então nós vamos procurar aqui a opção General e Tet E vamos juntar essas duas linhas Então juntamos as duas linhas Agora nós temos que abrir o painel de edição Para abrir o painel de edição nós temos aqui os menus Create Surface e Create Curves E temos também o painel de edição rápida Que é o NURBS Create Toolbox Então abrimos esse painel de edição rápida E através desse painel nós temos aqui várias opções Para poder editar as nossas curvas Uma das opções aqui interessantes É a opção Surface Loft Então nós temos aqui Create U Loft Clicamos nessa ferramenta Vou passar um mouse aqui sobre o meu objeto E veja que ele fica selecionado Com uma coloração azul intensa Vou clicar uma vez sobre ele Vou arrastar a minha linha E vou clicar no segundo Shape E ele vai criar esse efeito para mim Que é o efeito do modelo catavento Então aqui nós já temos já o nosso catavento criado Porém com triângulos Dedicado a objetos sólidos Nós temos aqui um objeto mais complexo Dentro aqui das opções dos nossos NURBS Nós temos como deixar essa malha mais complexa Ou ela mais simples Também podemos editar as nossas curvas Se eu quiser aqui por exemplo Que esse catavento fique um pouco maior nessa parte Basta vir aqui por exemplo na vista top Vai ficar mais fácil assim E eu vou puxar essa linha até determinado ponto Ela vai passar aqui um pouquinho Como vocês podem ver aí Ela passa um pouquinho do ponto Vou deixar aqui mais ou menos nesse ponto mesmo Junto aqui no ponto central E aqui nós já temos a nossa curva Se eu quiser aumentar esse ângulo da curva Nós temos esses pontinhos aqui Para poder editá-los também Então vou editar esses dois pontinhos aqui Vou descer um pouco Vou selecionar esses outros dois pontos Vou aumentar um pouco a curva E assim temos o nosso objeto já bem criado Temos aqui o nosso efeito do catavento Agora o que nós devemos fazer É multiplicar esse objeto vezes a quantidade Que são quatro objetos Então vou sair aqui do meu painel de edição Meu toolbox Vou centralizar esse ponto pivô Então vamos aqui na ferramenta hierarquia Efect pivô only E eu vou arrastar esse pivô Até o meu ponto central Mais uma vez Vamos utilizar a nossa ferramenta snap Para poder travar aqui o ponto central Certo? E agora vamos criar as cópias desses objetos Vamos desabilitar o nosso snap mais uma vez Vamos lá na nossa ferramenta rotate Que é o rotate Select and rotate Vamos marcar a opção snap toggle É poder travar de 5 em 5 graus Que é o padrão Do nosso ângulo E aqui nós vamos rotacionar esse objeto 90 graus Então pressionei o botão shift Vou rotacioná-lo aqui 90 graus exatos Rotacionei 90 graus Vamos criar aqui quatro cópias Clicamos em ok Aliás três cópias Porque já existe uma pronta Então três cópias E temos aí o catavento Uma vez que esse modelo está pronto Agora nós devemos fazer a haste desse catavento Bem simples né Vou deixar esse objeto aqui num cantinho Para depois vocês quiserem ver como ele foi feito E vou criar aqui No centro do meu objeto Vou criar um cilindro Então primeiramente vamos lá no nosso painel geometry Cylinder Vamos criar aqui um cilindro qualquer Vamos editar aqui os segmentos dele Vou reduzir o tamanho Radius E vamos centralizar Para centralizar nós temos a nossa ferramenta Align Então clicamos em Align Centralizamos ao nosso objeto E marcamos a opção XYZ Então ele está centralizado aqui Pivô com pivô também é importante E ele vai centralizar aqui o nosso objeto Vou puxar um pouquinho aqui para cima Para poder se gerar aqui o efeito do botão Que nós temos aqui na nossa imagem Esse botão bem centralizado Aqui nesse cilindro Nós podemos também aumentar a quantidade de sides Para poder deixar aqui com um aspecto mais bonito Então vou converter ele agora com o Edit Poly Vamos adicionar aqui um Bevel Então vamos aqui no painel Edit Polygons Bevel Vou reduzir um pouquinho o valor aqui Para poder reduzir esse valor é só clicar com o botão direito do mouse Que ele já reduz a zero E aí nós podemos editar com mais liberdade Vou deixar aqui nesse formato Para poder agilizar um pouquinho o nosso tempo Claro que você pode detalhar mais aí o seu modelo Por fim, vamos criar agora a haste Que é aquele efeito palito de churrasquinho Que é usado muito em churrasquinho A gente percebe aí Nós vamos criar aqui um cilindro Só que esse cilindro Ele não vai ser perfeitinho Ele vai ter algumas deformações Então para a gente poder criar essa deformação Que é similar à nossa haste de palito Nós vamos criar aqui primeiro um Shape Então vamos lá no painel Create Shapes, Circle Vamos criar aqui um círculo Com esse círculo Nós vamos converter aqui como Spline Temos aqui agora quatro pontinhos de Spline Vamos selecionar essa Spline aqui Nós vamos redividir ela algumas vezes Então vamos clicar aqui em Divide Divide E aqui temos vários pontinhos Nesses pontinhos agora nós vamos deformar Então vamos fazer aqui uma espécie de deformação Vamos criar aqui uma deformação em volta de todo esse círculo Deixar ele bem diferente aí Certo? Vou criar uma cópia desse círculo Vou pegar os mesmos pontinhos Vou pegar os mesmos pontinhos E vou aqui tentar inverter Tentar fazer uma coisa diferente Então vamos mudá-los aqui de lugar Daqui a pouco vocês vão perceber Que interessante que esse efeito vai gerar Então vamos deixar aqui Claro que é aleatórios Vou selecionar alguns pontos aqui Vou transformar em Corners Vamos transformar aqui em Corner Para que ele fique mais rígido Ok E vamos criar aqui uma terceira cópia Nessa terceira cópia Mantemos o mesmo padrão Criamos aqui Algumas deformações Tanto para fora quanto para dentro Vamos girar aqui Vamos girar aqui os pontinhos Sempre mantendo essa alteração na horizontal Vejam que aqui eu acabei tirando da horizontal Mas eu vou consertar isso na sequência Então vamos mais uma vez aqui Editar os nossos pontos Vou jogar alguns para dentro Outros para fora Vou mexer de lugar Ok E agora Onde eu acabei Errando aqui o nosso shape Vou selecionar esse shape Com a ferramenta escala Nós vamos reduzir a escala no eixo Z E assim Ele vai ser retificado novamente Vou fazer isso nos três shapes Selecionamos aqui o nosso shape Terceiro shape E mexemos aqui na escala E lá no primeiro Que é onde ocorreu o erro Nós vamos fazer o mesmo procedimento Vamos reduzir a escala na direção Z E assim temos os três shapes O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o palito Que vai ter aqui esse catavento Certo? Então eu vou criar aqui uma linha também Vamos lá em line Eu vou criar uma linha aqui pela vista top E essa linha vai ser mais ou menos desse tamanho Vai ser a linha do palitinho aí do catavento Certo? E essa linha Nós vamos executar uma ferramenta loft Para poder criar uma composição Entre essas duas linhas Entre esses dois shapes Então nós vamos clicar aqui na primeira linha Vamos lá na ferramenta geometry Standard primitivos Vamos selecionar compound objects Loft Lembrem que nós utilizamos essa ferramenta loft No formato NURBS E agora vamos utilizar no formato de edição Então loft Eu vou clicar aqui em get shape Aliás Clicamos em get shape E vou escolher esse primeiro shape E ele já vai fazer esse formato para mim Esse primeiro formato Mais uma vez eu vou marcar aqui o path Em 50% Ou seja, a metade do meu objeto Get shape E vou escolher o segundo shape Vou marcar agora 100% Get shape E o terceiro shape O que eu fiz aqui? Eu fiz uma deformação Se vocês observarem aqui na malha do nosso objeto Ele vai criar uma deformação Porém esse palitinho está muito grosso Como é que eu faço agora para poder reduzir a espessura desse palito? É bem simples Voltamos aqui na edição dos nossos shapes E reduzimos aqui a escala Então vou deixar a escala aqui bem mínima Bem pequena mesmo Selecionamos o segundo shape E reduzimos também E selecionamos o terceiro shape Não vou reduzir tanto aqui não Selecionamos o terceiro E fazemos essa redução também Essa alteração aqui Ela está acontecendo no olhômetro mesmo Você pode reduzir até o tanto que achar necessário E vou fazer aqui mais ou menos de olho E temos o palitinho aí de churrasco Que foi feito, certo? Por fim Já podemos colocar o palitinho aqui Atrás do nosso catavento E fazer aqui a conexão Aquela parte que conecta O nosso catavento ao palito Eu posso utilizar até esse próprio objeto aqui Não tem problema Vou isolar aqui com a nossa ferramenta isolate Select um toggle Isolamos esse objeto Eu vou puxar aqui pressionando o botão shift Vai criar aqui um novo elemento Esse novo elemento Vou reduzir a escala x e y Selecionamos a borda dele E agora eu vou puxar Pressionando o botão shift Vejam que a malha desse objeto Ela se torna inversa Nós temos aqui uma inversão da malha Que está para dentro Então nós clicamos aqui no botão flip Para poder corrigir ela também E agora sim Podemos concluir o nosso objeto aí Selecionando a borda E aplicando um cap para poder fechar essa borda Então clicamos aqui em cap Fechou a borda Agora sim podemos voltar a visualização do nosso objeto E temos aí o nosso catavento Como vocês podem ver Ficou até interessante O resultado final Vou só ajustar aqui para a gente Ajustamos o nosso modelo Ok E agora eu vou selecionar Todo esse catavento E vou trazer para cá Trazer para o lado Por fim Eu vou tirar a seleção aqui Somente do palito Estou com os dois objetos selecionados E vamos linkar esses dois objetos selecionados Então com a ferramenta select and link Vou linkar Todo esse objeto nesse palito E assim eu posso controlar esse objeto Através desse palito Como vocês podem ver aí Controlo o meu objeto Certo? E aqui Nós vamos fazer uma linkagem diferente Eu vou linkar essas folhinhas aqui Do nosso catavento A esse botão Então vamos fazer aqui uma linkagem Linkamos ao botão Por que eu fiz isso? Se eu girar esse botão Ele vai girar as folhinhas do catavento Certo? E aí nós temos um controle maior Sobre esse modelo Para poder criar uma animação aí Criar um efeito diferente Tá? Finalizando aí o nosso tutorial Vamos somente aplicar aqui os materiais Então aqui no talinho aqui da madeira Nós podemos utilizar o material do próprio 3D Max Então vou utilizar aqui o material de madeira Vamos lá em Standard Clicar aqui em Default Material Clicamos em Standard Em Diffuse Vou clicar aqui em None E vamos procurar aqui Material de madeira Temos o material Wood Então temos aqui o material de madeira Já foi aberto aqui para a gente Eu posso aplicar esse material aqui Através do nosso botão Assign Material to Selection E o material foi aplicado aqui Se eu renderizar Se eu renderizar eu vou ver se o meu material está configurado perfeitamente Da madeira Vejam que já aparece Já tem um aspecto de madeira aqui para a gente Então não vou mexer muita coisa aqui E agora é só criar o material aqui do catavento Então vou até copiar esse material aqui Vou tirar a madeira dele Vou colocar aqui material 2 Vou aplicar aqui ao nosso catavento Aplicar a toda a seleção Sim Aos 4 Catavento As 4 partes desse modelo Nós temos aqui as partes separadas Então aplicamos as 4 partes do modelo E agora podemos aplicar uma coloração Vou colocar aqui uma coloração vermelho Quase intenso E o botãozinho aqui Vou copiar esse material de novo Colocar o nome nele de 03 E agora vou mudar a coloração desse material para azul Mudamos para azul Aplicamos aqui ao botão Certo? Para ficar um material azul E agora podemos mudar somente a alteração aqui do espícula Então vou colocar um espícula mais intenso Para dar aquela aparência de plástico Aqui nesse material Como será um material de papel Vou dar um brilho bem suave nele Para dar aquele efeito de papel Que não possui muito brilho E na madeira eu posso deixar na pré-configuração que está Que é o material de madeira E aqui temos o nosso objeto Vou só colocá-lo aqui de pé na cena 90 graus Ok E já podemos brincar aí fazendo algumas composições Algumas renderizações do nosso modelo Para a gente poder finalizar Eu vou fechar aqui o nosso environment Colocar aqui uma coloração azul Ok Vamos fazer aqui um render de teste Temos aí o nosso catavento Observem que não está mostrando a parte de trás do catavento Está criando aqui um corte Então nós vamos lá na opção de renderização do 3D Max Então nós temos aqui uma opção de Force Double Sides Então vamos forçar a renderização dos dois lados E agora vamos renderizar de novo Temos aí agora o catavento Por fim criamos uma iluminação Vou criar aqui uma Skylight Que é uma iluminação que atende aqui o nosso caso Vamos clicar aqui em Skylight Uma luz do céu no caso E agora vamos renderizar finalmente aí o nosso modelo Muito bem, nós ficamos por aqui então Espero que vocês tenham gostado deste tutorial Se gostou, deixe um likezinho aí para a gente Para mostrar que você gostou com um termômetro E também não se esqueça de se inscrever ao nosso canal Pois nós vamos postar mais tutoriais E assim você vai ficar por dentro de todos os assuntos novos Que nós vamos comentar aqui no nosso site Eu deixo um enorme abraço a todos E aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total Tchau